Olá, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Vamos começar com os mercados lá fora, as bolsas internacionais, futuros americanos e bolsas na Europa com forte queda nesta sexta-feira, cautela geral sobre o setor bancário. Ontem, um pouco antes do mercado fechar, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse que está preparada para garantir a segurança dos depósitos bancários nos Estados Unidos. Isso deveria ter aliviado o ambiente, mas como essa declaração veio um dia depois dela mesmo dizer que não há proteção do governo para proprietários ou investidores de bancos falidos, a bandeira amarela subiu de novo no mercado e Yellen está provocando uma venda generalizada das ações dos bancos no mundo inteiro. Na Europa, a crise agora atinge o Deutsche Bank, a ação do banco cai agora mais de 10% na Europa. Vamos olhar para o mercado aqui no Brasil e Bovespa Futuro em leve alta de 0,18, ainda na casa dos 97 mil pontos. O dólar tem mais um dia de alta agora de 0,5%, já passa dos R$ 5,32. Enquanto a bolsa parece tentar se recuperar do tombo de mais de 2% ontem, o dólar sobe com um exterior negativo e, portanto, um movimento de busca de proteção. Mesmo com a bolsa em alta agora, segura, porque o dia promete muita volatilidade com o clima quente em Brasília. Ontem, em um evento no Rio de Janeiro, o presidente Lula voltou a criticar fortemente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Agora é esperar a ata do Comitê de Política Monetária na próxima terça-feira para ver se o BC vai ou não recuar na sua comunicação com o mercado. Por causa desse ruído todo, o Ibovespa ontem perdeu os 100 mil pontos, já está no menor patamar em mais de oito meses. Os juros futuros ontem tiveram uma correção em toda a curva de vencimentos, hoje buscam alguma acomodação, mas num patamar já acima. A dúvida agora é se a Bolsa Brasileira vai encontrar um caminho para recuperar os 100 mil pontos, esse patamar tão emblemático ou não. Para o diretor de gestão de investimentos da Nova Futura, Pedro Paulo Silveira, não é um cenário provável por enquanto. Vamos ouvir. Mas eu acho que a causa que levou a Bolsa a cair ontem, essa permanece. Ontem o mercado reagiu claramente ao ambiente político, a decisão da cúpula política do governo, que inclui principalmente o presidente, de insistir na ruptura com o Banco Central, essa posição aumenta o risco político, não há dúvida nenhuma. Isso é que fez a Bolsa cair, não foi outra coisa. Se essa situação vai se manter, então é provável que esse nível da Bolsa é o nível que veio para ficar, a não ser que o governo reverta essa sua disposição de conflito com o Banco Central, o que eu não acho possível. Então a Bolsa deve ficar por aí mesmo. Foi divulgado agora há pouco pelo IBGE o IPCA 15 de março. A prévia da inflação subiu 0,69% no período, desacelerando para 5,36% nos últimos 12 meses. Dos nove grupos pesquisados pelo IBGE, oito apresentaram alta entre 15 de fevereiro e 15 de março. O dado veio acima, um pouco acima do projetado pelo mercado e foi puxado especialmente pela alta dos transportes, aumento de gasolina especificamente. Os serviços seguem pressionados e um item importante como alimentação fora de casa subiu mais do que em fevereiro, segundo o economista da Fundação Getúlio Vargas, André Brás. O que cede aos juros, desestimulando a demanda, o grupo de artigos de residência tiveram uma deflação de 0,18% no período e tem a ver mais com o preço dos bens duráveis. A Fundação Getúlio Vargas divulgou há pouco também o IPCS da terceira quarta semana de março, com uma alta preocupante também em difusão do aumento dos preços. O mercado também repercute hoje uma série de balanços corporativos. A Cognat reverteu o prejuízo, lucrou mais de R$ 76 milhões no quarto trimestre do ano passado. LocalWeb também reverteu o prejuízo, com lucro de quase R$ 19 milhões. E a Sabesp reportou agora há pouco um lucro de mais de R$ 640 milhões no quarto trimestre, um crescimento anual de mais de 13%. Na agenda de hoje, destaque para a CEMIG e ser educacional depois do fechamento. Essa edição do CNN Mercado fica por aqui, acompanhando o estado de saúde do presidente presidente Lula e como isso pode refletir na agenda e nas reuniões ligadas à economia no Brasil. Mais tarde, quem faz a próxima edição do CNN Mercado é Isabelle Salemi, a 1h55 da tarde, com todas as atualizações. Um bom dia.